Quase todas as aplicações de pierce, o vertical labrê, os labrês laterais, os da parte superior da boca, né? Que é o Madonna, o Medusa, o Monroe, ele é utilizado para o piercing industrial transversal, dependendo da espessura da joia, tá? Para o piercing de septo, para quase todos da orelha, tá? Tragos, hélix, para o hook, para o antitragos, tá? Para brincos também, então assim, o mais utilizado, é o catéter de tamanho 18, na cor verde. Aí, depois do 16, né? Que, para quem está chegando agora, é utilizado para piercing de umbigo, para algumas joias de piercing industrial transversal, dependendo da espessura da joia, e para piercing na língua. Gente, para quem perguntou aí e tem dúvida, tenho quase todas as aplicações de piercing, tá? Desde as aplicações básicas, até as avançadas, os piercings íntimos. Até eu queria trazer para vocês aqui um conteúdo sobre o piercing Cristina, gente, mas eu não sei se eu posso fazer esse conteúdo, trazer para vocês aqui na live, tá? Piercings Cristina, o queridinho das mulheres aí, o piercing íntimo Cristina. Gente, é lindo, 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 lindo. Eu estou sem uma joia de piercing Cristina aqui para mostrar para vocês, mas ele é muito, 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 muito lindo. Aí, eu também não sei, eu vou precisar me informar se eu posso trazer esse piercing Cristina para mostrar aqui para vocês, mostrar o cateter que é aplicar, que é usado para aplicar, joias, tá? Por ser um piercing íntimo, não sei se eu vou poder trazer aqui para vocês na live, mas eu acredito que sim. Aqui é um piercing nostril, maravilhoso. Eu vou fazer a aplicação daqui a pouco aqui, aplicação não, desculpem. Vou colocar essa joia aqui no meu nariz com vocês. E, gente, é bem importante vocês sempre procurarem profissional body piercing de vocês, tá? Seja para fazer aplicação de piercing, se tem alguma intercorrência dessas que eu citei aqui na live, né? É, granuloma, quelóide, se o seu piercing está inflamado. Sempre consulte o profissional de vocês, tá? Para, pelo menos, esclarecer as dúvidas, tá? E tem bastante coisa que vocês conseguem fazer em casa, sim, mas sempre se informem, tá? Não vão fazendo tudo de qualquer maneira aí para não ter problema com o piercing de vocês, ok? E, assim, ó, depois de cicatrizados, daí é bem tranquilo, sim, de você conseguir trocar as suas joias em casa, tá? Mas, assim, gente, depois de cicatrizado, depois de bastante tempo, se você não teve nenhum problema com aquela joia de piercing, aí você pode estar fazendo troca em casa, tá? Caso contrário, eu não recomendo, gente. Uma auto-aplicação. E, muito importante, não mexam em joias de piercing também, que vocês aplicaram recentemente, tá? Sempre procure o profissional de vocês, ok? Uma dica bem importante. E, acho que foi numa outra live que me perguntaram se algum dos meus piercings tinha inflamado já, gente. Esse aqui da orelha, tá? Esse aqui. Ele não chegou na questão do granuloma, mas ele inflamou, ele ficou bem. A minha orelha inchou. Parecia que queria engolir a joia. Doía bastante, incomodava, coçava. Daí, eu fiz a retirada de uma outra joia que eu usava aqui, né? Fiz a retirada, tratei a pele. Eu optei por retirar, tá? E não tratar na ocasião. Mesmo porque, ó, a minha orelha estava querendo engolir o piercing. Aí, eu tratei. E, por incrível que pareça, a perfuração não fechou. Depois eu fui e coloquei uma outra joia. E assim, gente... Ah, tá. Por que eu entrei nessa questão de piercing inflamado? Ah, por quê? Porque é muito importante pra que vocês tenham...